Música Gravando aqui com o comandante Recenso. Comandante, vamos falar dessa apresentação de dados, do trabalho que a Polícia Militar vem fazendo aqui em Patos de Minas para a redução desses crimes. Bom dia, nesta manhã nós estamos apresentando aqui para a imprensa os números do 15º Batalhão em termos de indicadores de segurança. Partindo aí primeiro, mostramos para vocês aqui os indicadores de crimes violentos que comparativamente com o mesmo período do ano passado nós estamos com a redução de 25,93%. Em termos de furto, também comparando o mesmo período de 2022 com 2023 nós estamos com a redução de 12,39%. E nos crimes de homicídio nós estamos com a redução de 17,7%. Isso já contabilizado os crimes que infelizmente ocorreram esse final de semana e que ocorreram, mas nós tivemos uma resposta imediata muito boa. Dois deles, o de tiros e São Gotardo, foram crimes passionais onde ocorreu a prisão imediata dos autores e a apresentação à autoridade de polícia judiciária. E no crime ocorrido em Patos aqui no sábado, também um crime passional onde o autor foi identificado, as informações escolhidas no local também repassadas à autoridade de polícia judiciária. A gente acredita que há elementos aí para que a Polícia Civil faça como tem feito muito bem o seu serviço, diligências para materializar aquilo que foi colocado no boletim da Polícia Militar e esse cidadão, ele responda pelo crime que cometeu. Desses crimes violentos, comandante, a gente está vendo ali que em 2018 eram 659, hoje nós temos 266, ou seja, é uma redução de mais de 400 crimes violentos aqui em Patos. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque eu fiz questão de mostrar aqui uma linha de tendência dos últimos cinco anos. Em 2018, a gente realmente estava com uma quantidade de crimes que seria inaceitável nos dias de hoje, a sociedade aceitar uma quantidade de crimes dessa ocorre. Então, é um trabalho de diretrizes desde o ano de 2018, diretrizes não só da Polícia Militar, mas a gente se estende também à eficácia das apurações da Polícia Civil, mesmo a persecução criminal também sendo recepcionada pelo Ministério Público e levada à justiça, o que faz com que essas pessoas saiam do seio da sociedade e a gente consiga também realmente manter essa redução. Mas são diretrizes que desde o ano de 2018 nós estamos tendo e baixando ano a ano. É óbvio que no ano de pandemia a gente teve um pouco menor, mas se a gente comparar o ano de 2023 com os anos de pandemia, nós estamos mais ou menos nos mesmos números, seja de furto, seja de homicídio, seja de crime violento. Então, ressalta-se que aqui em Patos de Minas a gente está com um aumento de três crimes de homicídio na cidade de Patos em relação ao ano passado, é o local onde a gente tem que desenvolver mais as nossas operações e é isso que a gente tem feito. E também contar com o apoio da população, perder esse medo, divulgar mesmo, entrar em contato com as bases comunitárias. A gente tem que contar com o apoio da população. O 190 está sempre aí à disposição do cidadão para que ele denuncie os crimes que estão acontecendo em flagrante para que a gente possa atuar ali no calor dos acontecimentos. A gente recebe muitas informações via 190 pós-crime. Aconteceu um determinado crime, eles já passam informações que são levadas a sério por cada policial que recebe, recepciona essas informações, desde o atendente até o policial que recebe a comunicação lá na ponta da linha para levantar e conferir aquelas informações que são repassadas. Importante também destacar o DISC-181 também é muito importante no combate a outro tipo de crime que é o tráfico de drogas. Nós estamos com aumento também em relação ao combate do tráfico de drogas em relação ao ano de 2022. E a gente ressalta aqui que basicamente a gente tem atrelado esse combate ao tráfico de drogas e busca na apreensão de armas de fogo para poder tentar manter os números de crimes violentos menores do possível. Porque a gente sabe que esses crimes de tráfico e porte ilegal, posse ilegal de arma de fogo orbitam os crimes violentos, em especial o crime de homicídio. Vitante, a questão também dos menores, a questão de furtos, armas, há muita participação? A questão dos furtos, a gente tem trabalhado principalmente para identificar os principais autores. Os autores, eles normalmente no crime de furto, eles têm diversas passagens. A gente pode estabelecer uma média de no mínimo 10 passagens àquele autor que nós estamos levando a conhecimento da polícia judiciária que ele está praticando um furto. Então, quer dizer, a gente tem trabalhado muito em termos de tentar levar elementos para o delegado de polícia de modo a mostrar que aquele é um autor reiterado. Ele está ali na prática delituosa por várias vezes para que ele responda realmente por esses crimes. O que é isso? O que é mais? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL